Música Quero que vocês imaginem, sabe aquele dia gostoso? Na praia, no campo, aquele dia agradável Uma temperatura de 20 graus, mais ou menos, né? Um dia bem gostoso Eu quero que vocês imaginem agora Que aquele sol começa a bater E você começa a sentir Aquele calor tomando conta do seu corpo A partir de agora E a temperatura começa a subir 22, 23, 24 graus, 25 Começa a sentir muito calor, 26 E aquele sol do meio dia chega 28, 29, 30 graus agora Começa a se abanar Começa a sentir aquele calor tomando conta do seu corpo Um calor insuportável Só se abanando pra aliviar Ai, 42 graus, isso 43, 45 graus agora Um calor insuportável Ai, vai se abanando, vai se abanando Ai, que impossível Ai, abana o coleguinha do lado pra ajudar Ai, comece a sentir suor escorrendo pela sua testa Ai, aquele suor escorrendo na sua testa Ai, que calor insuportável 45, 46 graus Nossa, e aquele monte de mosca começa a chegar Espanta a mosca, espanta Ai, a calora cai mosca, isso Espanta as moscas, isso Ai, quanta mosca agora Começa a espantar Espanta a mosca, isso É muito quente E vai se abanando, vai se abanando Ai, meu Deus, que calor insuportável Isso E claro, aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater Ai, vai aliviando E a temperatura a partir de agora começa a cair 30 20 19 graus Começa a fazer frio Ai 18, 17, 15 10 graus agora Quanto mais tenta colocar a blusa, não consegue Não consegue Não consegue Esquece, esquece como coloca a blusa 10 graus agora, aquele frio insuportável Começa a tremer de frio Ai, que frio Aquela chuva enrolada Começa a cair na sua cabeça Isso Menos 2 graus agora Ai, começa a tremer Só o amiguinho do lado que descenta Ai Menos 5 graus agora Ai, começa a tremer É muito frio Frio insuportável Menos 7 graus agora Aquela geleira batendo 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E vocês se sentem muito bem Vocês se conhecem? É Não? Estava quentinho, né? Do lado dela Você conhece? Não Estava frio, né? Estava bem frio Desfriou? Muito frio Está muito, né? Tem a blusa aí Pode tentar colocar Quanto mais tenta, mais é isso Mais difícil fica Esquece quando põe a blusa Esquece também Que foi atrasado A gente espera você colocar Pode colocar e a gente espera A gente espera Quanto mais tenta Quanto mais tenta, mais difícil fica Não sabe, não lembra como coloca O outro braço não entra Não sabe É, ao contrário Aleluia, irmão É, uma salva de palmas Bem-vindo Bem-vindo Bem-vindo